Qual a diferença dos patches de PC e de Playstation pro PES 2021? Bom, pra começo de conversa, no Playstation a gente não tem patches, e sim option file. A famosa atualização. No PC a galera consegue modificar o jogo praticamente inteiro. Então eles adicionam ali muitos estádios, narrações, atualizam todos os uniformes, adicionam milhares de faces, enfim. No Playstation o pessoal fica limitado pelo que o jogo permite. Que basicamente é atualizar todos os elencos, licenciar todos os times, não tem mais time genérico. Adicionar uma liga nova ou outra, normalmente eles adicionam ali a Bundesliga e etc. Além de atualizar alguns uniformes e não todos. Infelizmente não tem narração nova, faces novas, aquele conteúdo todo do PC. Então é claro que o do PC é muito mais completo, mas pra você que já tem um Play 4 ou um Play 5, vale super a pena também. Por quê? Porque simplesmente é a única maneira de você jogar o Brasileirão Série A e Série B atualizados no console. Já que nenhum FIFA vai permitir isso, nem sequer no console o PES 21 permite. E não precisa desbloquear o seu console não, tá? É um procedimento totalmente seguro dentro do próprio jogo. Então se você quiser comprar e atualizar o PES 21, tanto de PC quanto de Playstation, corre que o link vai estar aqui no meu perfil, tá? Ele sempre está por aqui. É só clicar que está bem fácil. Tamo junto!